Fala galera, beleza? Eu sou o Isaac, dono do canal do Isaac Games, sejam bem-vindos para mais um vídeo Pessoal, é o seguinte, eu quero muito agradecer por chegar a 149 inscritos, muito obrigado de coração Passem também no canal do meu parceiro, Sasuke Games Animes, ele tá perdendo inscritos Vai lá, dê uma força pra ele, tá? Vou deixar o canal dele na descrição Pessoal, é o seguinte, como especial de hoje, eu vou fazer um tutorial como... Permitir seus comentários nos seus vídeos, é porque mesmo você não colocar vídeo para criança Os comentários ainda desaparecem, é muito simples pessoal, olha só, vou explicar pra vocês Nossa cara, agora que eu fui ver, já cheguei a 150 inscritos, muito obrigado, de coração, amo vocês Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui um vídeo meu, é... Como permitir seus comentários, eu vou mostrar aqui, deixa eu só pesquisar aqui Recomendo... Cara, eu sempre pesquiso errado, cara, recomendo, pronto, aí eu vou pesquisar e já volto Foi um vídeo mostrando meu irmãozinho pessoal, recomendo o jogo na Oshippuden Ultimate Ninja Storm 2 Nossa cara, teve apenas um likezinho, nossa... Tá, deixa pra lá, né? Não tem problema, já deu o like então, olha só pessoal, tá sem nenhum comentário aqui, né? Então, eu vou ensinar pra vocês, eu vou pra versão computador e já volto Pronto, vai aparecer aqui na versão computador do seu canal, aí tu vai apertar no nome gerenciar vídeos, certo? Pronto, você aperta... Pronto, carregou, agora tu vai vir na seguinte opção Se você não encontrar seu vídeo, você... deixa eu dar aqui um zoom Pessoal, eu voltei é porque minha tia tava ligando pra mim, certo? Agora vamos lá Se você não encontrar o seu vídeo, se você tiver dificuldade de procurar, você vai vir aqui e pesquisar no seu canal Vamos lá Eu tô pesquisando aqui, recomendo Vixi, tem mais de 43 vídeos recomendando os jogos, cara E filmes também, né? Aí eu vou tentar procurar, já volto Tá aqui, eu encontrei E eu coloquei recom... Eu esqueci de colocar o E, cara, como fui burro Pessoal, passe lá neste vídeo, tá? É só você ir lá e pesquisar Aí você encontra, certo? Pronto, você vai apertar no lapisinho, certo? Pronto Tem como você editar o vídeo, certo? Aí eu vou editar Eu sempre escrevo nada direito Pronto Agora, pra você ir Você vai apertar aqui em mostrar mais Beleza? Aí tá aqui, ó Você vai vir aqui em Desativar comentários Aí, pronto Aperta, permite todos os comentários E salva, pessoal Aperta no botão de salvar E pronto, salvou Eu vou para o vídeo e você vai ver como ficou Pronto, você veio no vídeo e pronto, pessoal Tá aqui, ó Agora você já pode comentar no meu vídeo Teve nenhum comentário Se você assistiu esse vídeo até o final Vá neste vídeo E comente aqui Só pra saber se você assistiu o vídeo até o final Caraca, mano Já chegou a 154 inscritos Muito obrigado, cara Muito obrigado de coração Quem será que é o cara que tá me divulgando, hein? Quem será o amigo? Eu quero muito agradecer a vocês Muito obrigado Então foi isso Um grande abraço E até a próxima Fui!